Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as informações do esporte amador e profissional, os nossos entrevistados, abrilhantando o programa. Hoje a participação de Luiz Cláudio Melo, atual presidente do Inter de Santa Maria, ele que é presidente do Conselho Deliberativo, está assumindo interinamente a presidência do Inter de Santa Maria, em lugar de Mauro Silva, que se desligou no dia 6 de setembro. Bom dia Luiz Cláudio Melo. Bom dia, Carlos. Boa noite, Luiz Cláudio Melo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, boa noite. É um prazer estar contigo aqui na TV Campus. Prazer a todo nosso. Lembrando que durante o programa de hoje nós teremos uma matéria do repórter Gregório Mascarenhas, sobre a equipe Fórmula da UFSM, onde os alunos fazem a construção de um protótipo de carro de Fórmula 1. Vamos iniciar a nossa conversa com Luiz Cláudio Melo. Aliás, este ano, Luiz Cláudio Melo está completando 30 anos da participação do Inter de Santa Maria no Campeonato Brasileiro da Série A, em 1982, que foi a chamada Taça de Ouro na época. Na época era a Taça de Ouro, a Série A, a Taça de Prata, a Série B e a Taça de Bronze e a Série C. Você foi o presidente do Inter naquela época, né? Em 1982. Exatamente, Carlos. Eu tive o prazer de ser presidente tanto na Taça de Prata como na Taça de Ouro. E o Internação traçou uma história muito boa, essa participação, viajando todo esse Brasil, trazendo grandes equipes aqui em Santa Maria, como o Vasco da Gama. Se eu lembro bem, no jogo que nós tivemos no Rio, nós não fomos felizes. 7 a 0. Isso. Mas houve uma série de coisas que lá no Vasco é muito difícil jogar contra o... Hoje, o presidente do clube, o Roberto Dinamite, o Claudio Adão, enfim, o Mazzaropi no gol, o Continelli, uma série de jogadores até da Seleção Brasileira. E o primeiro tempo foi... Não diz o que foi o resultado final. Nós tivemos dois pênaltis contra, gols impedidos, que lá dentro de São Janário vale tudo. E na saída eu ainda conversei com o presidente Eurico Miranda a respeito que em Santa Maria seria diferente. Ele dizendo que já ia chegar aqui, já ia se instalar em Porto Alegre, porque cumpriu o carnê com o Internacional aqui de Santa Maria. E eu digo, olha, Eurico, tu pode te surpreender lá. Não é bem assim o que aconteceu aqui. Foi um jogo atípico aqui. É que se ele ganhasse do Inter, ele pegaria o Grêmio na fase seguinte. Exatamente. Aí, realmente, o que aconteceu? Eu fui buscá-lo aqui no aeroporto e conduzia até o nosso estádio. A gente falou que o estádio era canhado, não sei o quê, mas o do Vasco também não era muito diferente do nosso. E, realmente, o que aconteceu foi que o Vasco terminou perdendo por 3 a 0. O Internacional fez um jogo dentro do normal, dentro da equipe que nós tínhamos, uma equipe de muito respeito. Tanto é que nós passamos da primeira para a segunda fase na Taça de Ouro. Exatamente. E, com isso, classificamos o Grêmio e, nesse ano, o Grêmio saiu campeão do mundo, em 83. Foi passando depois para disputar. Eu me lembro que o Ene Andrade estava aqui assistindo o jogo. Isso, eu ia assistir o jogo. Então, isso aí são as histórias que tem no Internacional de Santa Maria, história muito boa, que eu tive como presidente. E, por isso que eu digo que só me trouxe alegria no Internacional. Hoje está numa fase diferente, mas você tem que recordar disso aí, né, Cândido, que esse trabalho feito, e não foi só por mim, foram pessoas que me antecederam, pessoas que colaboraram comigo na época, muitas pessoas. E, sozinho, você não faz nada, de maneira nenhuma. Pensar que vai resolver o problema do Internacional sozinho está completamente errado. Foi presidente também em 91, quando o Inter retornou, né, para a Série A. É, nós tivemos em 91, até porque fomos chamados, mandado até tampão. Na época, nós assumimos em junho, final de junho e início de julho. E aí formamos uma equipe e fomos buscar o campeão do interior, da primeira divisão. Temos lá o troféu, lá dentro do Internacional de Santa Maria. Lá em Sarandí, aquela famosa Batalha de Sarandí. Batalha de Sarandí, histórica. É, histórica, porque quase que não saímos vivos de lá. Tanto é que o jogo terminou às, vamos dizer, às 6 horas da tarde, nós saímos de lá, de dentro do gramado, quase 10 horas da noite. Isso graças à participação da brigada militar, através de um amigo, que trabalhava em Passo Fundo, e foi o contingente para lá, com 80 policiais, 80 policiais da brigada, e nos deu a cobertura, senão poderia ter acontecido coisa pior lá dentro. Infelizmente, são coisas tristes dentro do futebol. Se ganha dentro de campo, né, Caní, e você é sabedor disso, pela história que tem no futebol. É verdade. Aliás, no final dos anos 70, né, Luiz Cláudio Mello, e início, até metade dos anos 80, o Inter de Santa Maria foi espetacular. Em 79 foi campeão da Copa Governador, em 1980 ficou em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, atrás apenas de Grêmio e Inter, em 81 foi campeão do interior e disputou a Taça de Prata, que era a segunda divisão do futebol brasileiro. Em 82 disputou a Taça de Ouro, em 83 a Copa Otávio Pinto Guimarães, também foi o Campeonato Nacional, e em 84 a Taça CBF. A Taça CBF, para quem não sabe, era a segunda divisão do futebol brasileiro, e o Inter de Santa Maria ficou em terceiro lugar em todo o país. O campeão foi o Remo, se eu não me engano, com quem o Inter empatou aqui e perdeu lá por 3 a 0. Exatamente. Então foram anos gloriosos na história do Internacional de Santa Maria. E por que que decresceu tanto depois disso aí, Luiz Cláudio Mello? Olha, eu acho que vamos acreditar assim, porque o abandono nas categorias de base, Cândido, vem trazendo isso. O Internacional formam equipes quase que de última hora, trazendo jogadores que não são identificados com a cidade. Isso aí causa um prejuízo muito grande. Falou na época de 81, 82, nós tínhamos vários jogadores que vinham da categoria de base. Por exemplo, o Robson, o Valdo, por aí afora, o Donga, que são jogadores que nem eram de Santa Maria, mas vêm chegando. O Sadie, o Foguinho na lateral, o Vlamiro, o Goleiro, o Libório. Então, isso aí, o Hélio Oliveira, o Guinga, Ney, Toninho, eram uma equipe que tinha um respeito muito grande. E os juniores da época disputavam com esse time, que era um time excepcional, onde os juniores tinham o Almir, tinha o Sandro Gomes, tinha o Sandro Correia, o Jaime, o Índio, o Rogério, o Claudinho, o Serginho. Então, era um jogo parelho entre o júnior e o profissional. Muitas vezes até o júnior ganhava do profissional. E com isso que foi nos levando sempre, quase dez anos, o Internacional se abasteceu nessa equipe. E, infelizmente, depois perderam esse contato. Hoje, através do nosso presidente, do Mauro, começou de dois anos para cá, resgataram isso aí, né, Cândido? Que nós temos lá com o Mauro, que comanda, e o Jair, que são os grandes comandantes da equipe de base. Quase 200 meninos lá no Carvão Gaúcho, treinando. E depois temos já o Juvenil participando na campeonata, na Série A do Gaúcho, que isso aí é inédito, um clube de segunda divisão está disputando a A do Juvenil. Embora que não tenha os resultados positivos, mas é um fruto que está sendo lançado e vai colher futuro muito breve em cima disso aí. É, enquanto o Intra Santa Maria investiu, teve um departamento de juniores forte, teve grandes times e revelou grandes jogadores. Exatamente. Eu tive a felicidade de negociar... Foi duas vezes vice-campeão gaúcho. Exato. Com os juniores. Eu tive a felicidade de negociar jogadores. O João Dedeus foi para Portugal. Era o Alip, que era companheiro na direção. O Claudinho, o Moroni foram para o Vasco. Moroni, é. Eu tive a oportunidade de negociar esses jogadores. O Almir foi para Santa Catarina. O Jaime foi para São Paulo, no Guarani. Quer dizer, o Anderson, o famoso Cebola, foi para o Botafogo também de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, o Internacional se servia desses jogadores e dava um futuro ao jogador e também recebia o numerário pelo investimento. Claro que hoje é difícil para essa Lei Pelé, complica um pouco a coisa, mas se olhar de uma maneira assim diferente para essa categoria de base, eu digo, hoje, já é o próprio Internacional na situação que está. Tem dois jogadores do Juvenil que estão sendo emprestados para uma equipe maior, a equipe lá do Figueirense, com tudo estipulado, bem organizado, os meninos estão vibrando. Isso aí atrai mais. Como Santa Maria, por localização que é um polo regional, a gente tem que explorar isso aí. mas tem que formar uma categoria que tenha condições para dar a base nisso aí. Tem o acompanhamento do menino, de alimentação, de treinamento, isso tudo tem que ser. E nós temos dentro de Santa Maria, através daqui da universidade, nós temos, na época eu lembro, quantas vezes, quantos alunos daqui da universidade estiveram fazendo estágio com o professor Vela na parte da educação física, na área médica também, lá dentro do Internacional era um laboratório disso aí. havia um congraçamento muito grande e se perdeu esse contato. É verdade. Falaram em eleição. Eleição do Instituto Santa Maria está marcada para a próxima segunda-feira, dia 29. Passa segunda-feira na sede dos ex-alunos Maristas, no Serrito, em primeira chamada às 19 horas, em segunda chamada às 20 horas, com número de presentes, no mínimo de 11 conselheiros. Pelo que você sabe, são três chapas inscritas, até o momento. Até o momento, não, foram três chapas inscritas. O que não acontecia há muito tempo, né? É inédito, Cândido. Assim, em termos de internacional, a questão, na minha vida que eu tenho dentro do Internacional, desde 79, nunca vi. Isso é inédito. Então, eu acho que... O que é muito bom, né? É. E, Cândido, com essas notícias ruins que estão vazando do Internacional, mexeu com o breu dos colorados, de fato, que realmente gostam do Internacional. E isso aí vem somando. E a gente tem que aproveitar exatamente do limão, fazer uma limonada. Que é isso aí que nós queremos. E temos procurado, não só eu, mas várias pessoas têm procurado o ex-presidente, para que retorne. Pessoas que têm opiniões. Nós temos nos reunido todas as terças-feiras, no próprio Serrito, às 20 horas. Tem comparecido colaboradores, simpatizantes, torcedores, sócios, conselheiros, e dando as suas ideias de recuperação do clube. Porque a reconstrução é muito mais difícil do que a construção, cara. Mas, pela transição que o Internacional, pela credibilidade que tem esse clube, nós temos que mudar essa imagem. E é necessário esse congraçamento com vocês, da imprensa, para que a gente mostre o que o Internacional está pretendendo recuperar. Tá certo. Muito bem. Estamos apresentando o Camisa 15 aqui pela TV Campos, recebendo a visita hoje do presidente interino do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, Luiz Cláudio Melo. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campos através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Acesse o site muito bem, estamos de volta com o nosso Camisa 15, conversando hoje com o presidente Luiz Cláudio Melo, atual presidente do Inter de Santa Maria, até a segunda-feira, dia 29, quando acontece a eleição que vai apontar o novo presidente do Esporte Clube Internacional. São três chapas que concorrem à eleição colorada. Nós vamos agora à matéria feita pelo repórter Gregório Mascarenhas sobre a equipe Fórmula da UFSM, onde os alunos fazem a construção de um protótipo de carro de Fórmula 1. Confira agora na sequência. O motor de 600 cilindradas e cerca de 80 cavalos já está ajustado debaixo do capô. A equipe da Fórmula SAI da UFSM, composta por alunos de engenharia e desenho industrial, já realiza os últimos ajustes no veículo, que participará entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro na competição nacional da Fórmula SAI, realizada na cidade de Piracicaba. O projeto funciona desde 2010 e já está finalizando o terceiro carro, que é uma versão aprimorada daquela apresentada no ano passado e tem diferenças ainda mais acentuadas do primeiro protótipo. Agora a gente utiliza o motor 4 cilindros de 600 cilindradas e no primeiro protótipo a gente utilizava o motor de 600 monocilíndrico, que muda totalmente o conceito do carro, desde a estrutura, o tamanho do motor, muda todo o projeto desde o início. A gente teve que partir do primeiro para o segundo foi praticamente um carro inteiro novo. A gente teve bastante tempo para projeto, a gente conseguiu concluir o carro num molde bem diferente do primeiro. A Fórmula SAI é organizada pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos e promove competições universitárias realizadas na Austrália, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. As provas têm duas etapas, a estática, que avalia a segurança, custos, projetos e inspeção técnica e a dinâmica, que analisa a aceleração, a resistência, a frenagem e a estabilidade dos veículos. Aqui na UFSM, a equipe é composta por 27 integrantes e funciona como uma empresa de fabricação fictícia. A principal diferença entre utilizar um motor e o outro é na estrutura, o espaço que você tem para acomodar todas as partes dos motores, no caso. Muda até o tamanho do escapamento, o espaço interno que você tem no cockpit. Apesar da equipe não fabricar partes como o motor, as rodas e a injeção de combustível, a Fórmula UFSM busca projetar o maior número de peças possível. O que não é produzido pela própria equipe, muitas vezes é fornecido pela universidade e pelos patrocinadores. O importante é a gente poder projetar a peça que a gente vai fazer, dimensionar ela e saber o material que a gente vai usar. Assim que a gente consegue ganhar pontos na competição de relatório de projeto e relatório de custos também. A gente trabalha em cima disso, utilização do material e projeto próprio da equipe. A etapa de Piracicaba funciona como uma credencial para a competição mundial da Fórmula SAI. No ano passado, das 22 equipes que participaram, a UFSM ficou com a oitava colocação. Muito bem, essa foi a matéria então do Gregório Mascarenhas para a especial para o Camisa 15. Presidente Luiz Cláudio Mello, são três chapas que concorrem às eleições do Inter de Santa Maria. Por que não pode ser divulgado o nome dos candidatos Luiz Cláudio Mello? Olha, eu acho que isso aí é uma questão de que as pessoas me pediram que não fossem divulgados seus nomes até para formar expectativa dentro dos conselheiros, dentro dos colaboradores e eu tenho que obedecer as pessoas me pedirem, eles devem estar trabalhando para ver uma forma, um futuro do clube e então na hora vai ser lançado o nome dessas três chapas e pode também, Cândido, entre as três chapas formar uma chapa de consenso, é isso que eu tenho trabalhado, mas nada impede que as chapas vão para escrutínio e seja eleita a chapa vencedora, mas eu tenho trabalhado que se forme uma chapa de consenso, esperamos que isso aconteça, mas vamos ver, dia 29 tem assim ó, dentro da história do clube, volto a repetir, é inédito, até eu acho que pela própria situação do clube que está acontecendo é que se formou esses colaboradores, esses batalhadores que querem o bem do clube e não aqueles que dizem que são colorados, mas entram contra o clube na justiça, então isso aí não cabe a mim julgar, mas é realmente nós queremos pessoas que têm um fundamento e que vissem a camiseta do Internacional para trabalhar. Falar em justiça está uma questão aí bastante polêmica, com relação a uma questão da justiça que o Inter de Santa Maria acabou perdendo e pode perder uma das suas luminárias, como é que está essa situação? É, candidato, assim ó, tem que ficar bem claro que o departamento jurídico atual do clube, que é o doutor Valterzer, ele não estava nessa época na situação, ele foi saber da situação agora, no início do ano de 2012. O clube era representado pelo Arno e infelizmente o Marineu, que foi falecido, o Marineu, passou a procuração para o Arno e ele não compareceu na audiência, a audiência que foi dia 24 de 3 de 2010. Aí transitou em julgado. Aí transitou em julgado, não compareceu o réu nem o seu defensor, foi ali. Mas nada que possa não vir até o próprio professor Celso e talvez seu advogado, o Sérgio já manifestou a chegar a um acordo. Nós ainda não, pelo afogadinho das coisas, não pudemos procurá-lo ainda, porque nós estamos voltados à eleição do clube, mas, de repente, o próximo presidente pode chegar e fazer um acordo. Eu vejo a dificuldade de ser retirado um posto de lá do... talvez o custo é mais caro, a coisa da retirada que... Isso é bem difícil. ... um valor. E não é isso que vai impedir um acordo, de um acerto. Tem outras coisas com o próprio Celso, com a tia Viandas. Então, eu acho que através do que eu soube até numa entrevista minha, o próprio advogado dele andou conversando comigo e vamos ver se saímos pelo lado bom que é muito melhor um acordo que um litígio. É verdade. Tentar chegar a um acordo, né? Presidente, rapidamente, nos faça um balanço sobre o ano de 2012, onde o Inter deu futebol nos dois semestres. Olha, Cândido, eu creio que assim, o primeiro semestre é um semestre até ser esquecido, porque houve o falecimento do Marineu, o Mauro pegou uma bomba na mão e fez o que pôde, mas a folha de pagamento do Internacional era muito alta e os recursos precários. então chegamos, nos arrastamos no final, mas não caímos para a terceira divisão, já foi importante. Agora, já no segundo semestre, já foi feito um planejamento através de participação de empresários que colocaram jogadores aqui no clube com um gestor de futebol que é o Foguinho, o próprio Mauro continuou tocando, são jovens que participaram, mas já despontaram com um atleta que pode ter seguimento dentro do clube ou em outras equipes. O próprio treinador, o Betinho, também, ele despontou aqui, tanto é que ele foi convidado para ir para uma equipe da primeira divisão e nós estamos pregando essa quantidade desse trabalho, que praticamente o custo foi zero do Internacional de Santa Maria. O Internacional arcou com a hospedagem e com a alimentação desses jogadores através de colaboradores, através de funcionários, através de uma série de coisas e tanto é que o nosso alojamento é um alojamento dito pelos próprios jogadores, que é de primeiro mundo e a comida também servida, todos eles alogiaram, todos eles querem voltar. Então, é um trabalho que está sendo feito e deve continuar com esse gestor de futebol, alguém da direção dando apoio ao gestor e buscar novos empresários para que o empresário quer que o seu jogador apareça, quer que joque. Com isso, ele vai ganhar, o clube vai ganhar e o próprio jogador também vai ganhar. E hoje, no futebol, o que você vê praticamente na mão do empresário. Se você citar, por exemplo, esse menino do Grêmio que foi convocado até para a seleção, acho que pouca coisa que o Grêmio tem no passe dele. Deve ter 10% do resultado de tudo do empresário. Então, é uma coisa assim. Por esse lado, o próprio Internacional de Porto Alegre, a grande maioria dos jogadores é do grupo sonda. Então, é isso que nós queremos, é chamar novos empresários. Está certo. Com relação ao elenco, ele deve se manter por ano que vem, a comissão técnica, isso aí vai depender do novo presidente? É, nós até temos solicitado e perguntado a respeito, mas nós não podemos dar o pulo maior que nós pretendemos. Primeiro, a eleição. Essa eleição vai definir. Uma das coisas que nós temos já conversado é com o nosso gestor de futebol, que foi fundamental esse contato com os empresários e esperamos que continue. Ontem, ainda conversamos com ele, ele está louco para que aconteça a eleição, está ansioso e aí dá continuidade desse trabalho. Embora que tenha um período grande que vai ficar sem futebol, para agora e só retorna em março. Mas tem que projetar o futuro do clube na parte de futebol que afinal de contas o internacional vive exatamente do futebol. Só que a gente está trabalhando para que não aconteça somente isso, Cândido. Nós estamos formando uma equipe de profissionais de venda que vão procurar os empresários, vão procurar as empresas de Santa Maria, vão buscar recursos, um pouco de cada um, para fazer um somatório. O internacional vai chegar no fim do mês com o seu compromisso já formado, com os atletas, com a comissão, com os trabalhadores do lado internacional para não causar esse problema que está acontecendo. Então nós, inclusive existe um grupo também já formado através dessas reuniões que nós temos nas terças-feiras, um grupo de mais de 20 colaboradores que estão dando um percentual para que esse dinheiro seja destinado exatamente para pagar os funcionários do clube. Então nós precisamos ajeitar a máquina administrativamente primeiro para depois poder dar continuidade a esse trabalho. Sem administração nada sobrevive. Sem dúvida alguma. Rapidamente, o nosso tempo já está quase esgotado com relação à busca de painéis para o estádio, patrocínio de jogadores, enfim, esse trabalho já está sendo construído agora, né, Luiz Cláudio? Sim, inclusive tem empresas de Santa Maria que estão apoiando o Internacional, patrocinando jogadores, pegando mais de um jogador para patrocinar e essa equipe que eu falei vem a Santa Maria, são profissionais, já estão aqui trabalhando em cima desses painéis de recursos para o clube. Está muito bem formado, nós demoramos, trabalhamos diuturnamente em cima disso aí para que esse trabalho venha realmente dar retorno ao nosso Internacional e aos próprios profissionais que estão trabalhando nessa área. Mas a JA Ferramentas é uma empresa que está, eu gosto de citar outros, eu vou esquecer os outros nomes, mas tem várias empresas, o Brandy é outro que está dando apoio e sempre deu apoio lá ao clube, enfim, o Glione e por aí afora as empresas de Santa Maria estão dando a cobertura e dando apoio ao que o internacional precisa. Está certo, muito bem, hoje a gente não vai mostrar livro nem DVD, hoje eu quero mostrar para vocês um vinil sobre a Copa do Mundo de 1962 no Chile, onde o Brasil conquistou o bicampeonato, está completando agora em 2012, 50 anos dessa conquista. e aqui nós temos esse vinil, gol do Brasil, Brasil no sétimo campeonato mundial de futebol, Chile, 1962, onde traz todos os jogos do Brasil, todos os gols, a contracapa traz uma pequena ficha técnica de cada jogador, isso aqui é uma raridade, isso aqui tem nada mais, nada menos do que 50 anos, você não encontra em Cebo, isso aqui você pode encontrar no mercado livre, por exemplo, mas por um preço bem salgado, a última vez que eu vi tinha um, apenas um, estava cobrando 350 reais, o que é muito salgado, mas fica com curiosidade apenas. Vale, vale a pena. Claudio Mello, obrigado pela presença, esperamos que dê tudo certo na segunda-feira, que realmente, como você falou, haja uma chapa de consenso, para que todos possam trabalhar unidos e juntos em prova internacional. Candido, eu que agradeço o teu convite e sabendo do teu trabalho, a pessoa que tu é dedicada ao esporte e realmente o internacional precisa desse contato, esse trabalho com a imprensa e como vocês precisam de nós, nós precisamos mais de vocês. Nós nos colocamos sempre à disposição e tomara que dê tudo certo, que Deus nos ilumine e possa dar tudo certo nessa chapa de consenso internacional de Santa Maria. Tá bom, muito obrigado. Esse então é o Luiz Claudio Mello, atual presidente do Inter Internacional de Santa Maria, que foi o nosso convidado de hoje do Camisa 15, que vai ficando por aqui. A produção foi do Acadêmico de Jornalismo, Luiz Valério Seles, com a participação nas reportagens do Acadêmico Gregório Mascarenhas. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15, agradecendo a sua audiência e aguardamos também a sua audiência na próxima sexta-feira e nos demais horários da grade de programação da TV Campos. Um grande abraço, obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho